Somniac Games aqui Marvel, é o Spider-Man 2? Não, não tá aparecendo Spider-Man não, tá aparecendo o... O Puncher, não, The Puncher Vingador, é isso? É do Vingador? É o Vingador? Não, Wolverine, Wolverine, Wolverine Falei, falei Wolverine, pô, como tinha cena Caraca, Wolverine Eu falei que era Wolverine? Nossa, agora, agora ok, comecei a molhar Comecei a ficar molhado agora Ai, caramba Wolverine, brother Aí sim Aí sim Agora o Gran Turismo Gran Turismo 7 Caraca, mano